Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou Thiago Rezi e no vídeo de hoje vamos falar sobre o futuro do Summars War. Será mesmo que o futuro dele é NFT? Será que nós vamos ganhar dinheirinho para poder jogar o nosso Summars? Bom, se você está curioso, bora para esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo! E bom, assunto NFT, Summars War. Duas coisas aí que eu estou bem engajado, então dá para falar bastante coisa com vocês. Mas é claro que antes de eu falar e começar a explicar sobre o provável futuro do Summars War, eu tenho que explicar rapidamente para quem não sabe ou não faz ideia do que seja um NFT ou um jogo NFT. Pode deixar que eu vou explicar de um jeito bem simples, curto e direto, só para você saber. Os jogos NFTs, eles têm normalmente como objetivo você ganhar dinheiro, ganhar criptomoedas, essas criptomoedas que acabam indo para uma corretora e depois vira dinheiro de verdade para você poder comprar aí a cenoura R$16,00 o quilo. Parece muito legal, parece muito bom, mas o NFT começou a se popularizar mesmo quando foi lançado lá o Axie Infinity, muita gente, muita gente fez realmente riqueza com o jogo e isso abriu o olho de muitos desenvolvedores, principalmente desenvolvedores indies. E aí começou a gerar um caos. O mercado de NFT hoje está bem complicado e está meio que andando sobre espinhos. De fato, a gente está no momento, na situação atual, numa bolha do NFT, onde muita gente perdeu dinheiro porque teve muitos projetos lançados aí, que é o chamado Scam, que é aquele projeto que é só para tirar dinheiro dos outros. Muitos e muitos e muitos NFTs que são somente uma pirâmide financeira, então a partir do momento que param de colocar dinheiro nela, ela desmorona. E se o desenvolvedor é bonzinho, só deixa o projeto morrer e os caras sacam. Se o desenvolvedor é, digamos, de má índole, ele pega e rouba o dinheiro de todo mundo e some e fecha o jogo aí, né, Coin to Fish? E existem dois tipos de NFT. NFT gratuito e NFT pago, obviamente. Então, os jogos pagos normalmente são para você investir um dinheiro e são jogos normalmente mais perigosos, porque além de você estar investindo dinheiro e o projeto pode quebrar, muitos desses jogos estão meio envolvidos de não ser um jogo de verdade. O cara vai lá, desenha no paint qualquer coisa, coloca um play e só joga uma blockchain em cima. Então tem muita coisa ruim nesse meio. E tem também projetos que são extremamente bons, normalmente de empresas grandes. Um que eu posso citar aqui, que eu continuo jogando até hoje, mesmo com todos os problemas que o jogo já passou, de momentos bons a momentos ruins, né, que é, por exemplo, o Mifo, que é um jogo gratuito que você joga. Ainda hoje dá para você começar a jogar. Eu nunca gastei um centavo no Mifo, por exemplo, já ganhei muito dinheiro. Hoje não ganho tanto, mas ainda ganho alguma coisinha que dá para, pelo menos, pagar algumas contas. E é claro que em breve eu vou fazer um vídeo para o Mifo, para mostrar para vocês, quem não conhece. Ele também é mobile, dá para jogar no PC ou no celular. Não precisa de emulador, tá? E hoje em dia eu estou na vibe, depois de perder também muito dinheiro, né, de que eu só perco o meu tempo ou invisto o meu dinheiro. Na verdade, eu não invisto mais o meu dinheiro, não. Eu parei de investir realmente dinheiro em NFT. Se o NFT você precisa colocar dinheiro, eu meio que dei uma parada agora, porque eu tive muitos arrependimentos. Então eu busco mais esses NFTs que são gratuitos. Esses você não precisa colocar dinheiro nenhum e você consegue realizar lucro com eles somente jogando. Obviamente que também tem a parte que quem colocar dinheiro vai, obviamente, ganhar mais dinheiro, mas não significa que você não vai ganhar sem gastar nada. E agora voltando cá para o Summoners World, tem muitas notícias interessantíssimas para vocês. Como eu disse, eu só invisto hoje em dia em projetos extremamente confiáveis de empresas que eu confio. Come to Earth é uma empresa, obviamente, que eu confio. Afinal de contas, são anos e anos trabalhando aí com eles. Então, eu sei que eles não vão roubar meu dinheirinho. E é uma notícia já um pouquinho velha essa que eu vou dar, mas provavelmente você já deve saber que o Lost Centuria é um dos primeiros jogos aí que vão virar NFT. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo explicando sobre isso já, que já tem um beta aí para você começar a trabalhar com a moeda deles. Então, primeira coisa, já está confirmado que a Come to Earth viu que o futuro do NFT é legal. E eu gosto, sinceramente, e os jogos dela estão passando a virar NFT. Ou seja, você vai jogar os jogos da Come to Earth, que são bons, por sinal. Afinal de contas, a gente joga esse jogo aqui de graça. E se jogar pagando é melhor ainda. Mas, com o Tal Summoners, o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque esse jogo aqui é o carro-chefe da empresa. E antes de chegar sobre esse assunto, vamos dar uma olhadinha como já está funcionando a blockchain da Come to Earth. Aqui é o site da blockchain, esse site é da Come to Earth. É a moeda deles que se chama C2X. Ela já está sendo listada, ela já está sendo ativada. Então, em muito pouco tempo, vocês vão começar já a realizar lucros com ela. Primeira coisa que vocês têm que saber. Lost Centura, já confirmado, NFT. Todo mundo já sabe disso, tem propaganda dentro do jogo. Enfim, você vai ganhar dinheiro jogando Lost Centura. E como eu conheço a Come to Earth, você não vai precisar colocar dinheiro nenhum para ter algum lucro. Obviamente, de novo falando, quem coloca dinheiro normalmente nesses jogos que são gratuitos, tem mais vantagem para ganhar mais dinheiro. Mas, ganhando o seu, que problema tem, né? A blockchain, ela já foi aberta, então é um caminho sem volta e para a Come to Earth. Sim, jogos da Come to Earth vão ser NFT. E aí começa o seguinte. Todos os jogos já lançados da Come to Earth, com exceção do Summoners War, lembra que o Summoners War é a galinha dos ovos de ouro da Come to Earth. Então, qualquer coisa muito drástica como introduzir uma blockchain num jogo, Summoners War mesmo, que a gente joga o Sky Arena, vai ser a última a receber, se receber um recurso desse. Mas, uma coisa que é extremamente interessante, você vê que os jogos lá, aqueles jogos bobos da Come to Earth, Golf, alguns até que nem são tão ruins aqui. Tem jogos já sendo lançados, como esse aqui, que está em pré-registro, não sei como é que é o jogo, mas, se me der dinheiro, todos esses jogos aqui estão em blockchain. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, dá dinheiro. Você ganha dinheiro e todos os jogos da Come to Earth são gratuitos. Então, isso me agrada. Mas, olha só o que a gente tem aqui. Summoners War Chronicles vai ser NFT também. Inclusive, o beta dele já está rodando. A gente aqui, que é do Brasil, não está liberado ainda para a gente, tá? O jogo não deve demorar a ser lançado. Ele já vai vir com blockchain, com NFT. Então, ele é um MMO. É o melhor estilo de jogo que eu achei até o momento para você ganhar dinheiro com NFT. Tanto que, mesmo eu não tendo mais lucros absurdos que eu tinha com o Mifor, na época de ouro dele, eu continuo porque o jogo é bom. Então, hoje em dia, eu só jogo os jogos NFTs se eles forem realmente bons. Ou se pagar muito, né? Aí, pode ser até desenhado no tente, né? Mas, enfim. O tomate está 14 reais o quilo. Então, a gente precisa tirar dinheiro. Primeiro, a grande novidade sobre isso é todo jogo lançado da Camp2Ois e todo jogo que já foi lançado estão sendo relançados com o blockchain. Todos. Então, praticamente todos. Está faltando alguns aqui, mas acredito que vai levar pouco tempo para a Camp2Ois introduzir a blockchain. Lembrando que alguns jogos da Camp2Ois não são exatamente da Camp2Ois. que são em parceria. Então, por exemplo, o jogo lá do Skylanders, o jogo, na verdade, é da Activision. Então, não é um jogo próprio dela. Então, esse jogo, ele meio que foge dessa lista. Como eu disse, o Sons of Chronicles é um jogo que eu estou muito esperançoso sobre ele. Eu não gostei muito do Lost Century. Eu vou jogar pelo NFT porque aí me dá algum motivo para jogar, né? Já que eu vou ganhar dinheiro. E eu vi também que o jogo mudou bastante desde a última vez que eu abri ele. Eu já dei uma olhada no site. Me parece que o jogo melhorou horrores. Eu vou essa semana ainda dar uma testada, eu abri e ver o que mudou mesmo. Eu dei umas olhadas nas mudanças, os balancepets e tudo mais. Ele parece até que se tornou um outro jogo. Mas eu não posso garantir isso ainda para vocês porque eu não testei de verdade. Lost Century durante essa semana está no Closet Beta com a blockchain já funcionando dentro dela. Depois eu vou gravar um vídeo somente falando sobre o jogo. Eu tenho que testar porque eu não baixei o cliente nem nada. Não sei se precisa ter convite e tudo mais. Então, eu não tenho essa informação ainda. Mas a rede já está ativa, então, em pouquíssimo tempo, digamos, dias depois que eu postar esse vídeo, talvez ela já esteja listada em mais corretoras aí e vocês já estejam ganhando o dinheirinho aí de vocês. O Chronicles é o jogo que eu mais espero esse ano porque tudo que eu vi do Chronicles é tudo que me agrada. Eu adoro o MMO. Vai ter NFT, então vai juntar duas coisas que eu amo. Então, eu estou babando para esse jogo aqui sair. Quando esse jogo sair, com certeza vai ter muito conteúdo, tanto no canal em vídeo com dicas, como vocês já conhecem, né? O conteúdo que eu faço aqui quanto em live, porque MMO é a minha raiz, é a minha origem. Volta aí no meu canal que vocês vão ver só vídeos sobre MMO. E me pagando, e eu vou ficar muito feliz. Mas a questão final que é, e o Samana Zuó, o famoso Samuel Zuó Sky Arena, vai ter NFT? Agora é opinião minha. Não tem nada confirmado. A Come To Us confirmou estes jogos que estão aqui nessa página. Mas o próprio Samana Zuó, obviamente, não foi confirmado. O que acontece é o seguinte. Como eu disse, o Samana Zuó é a galinha dos ovos de ouro da Come To Us. Então, ela quando vai fazer alguma coisa que ela vai arriscar, ela nunca vai arriscar um Samana Zuó. Porque, simplesmente, ela pode quebrar a empresa, né? Se ela fizer algo muito drástico. Vocês podem perceber que a Come To Us, agora até que está melhor mandando mais atualização, mas, por muito tempo, a Come To Us foi muito cuidadosa quando fez as atualizações no jogo, com medo de o pessoal não curtir e abandonar o jogo de vez e eles irem aí para o buraco. Então, eles estão pegando jogos novos, ou jogos totalmente que estavam mortos, como Lost Centuria. Lost Centuria foi um jogo que flopou, né, gente? Lançou, eles tentaram de tudo fazer o jogo funcionar, o pessoal acabou abandonando. Eu vi que lançou muita atualização, o jogo parece que está muito melhor, mas depois que o cara abandona o jogo, o lançamento que foi muito conturbado, um jogo muito desbalanceado no início, dificilmente as pessoas voltam, ao menos que tenha alguma coisa que chame muita atenção. Então, por isso que o primeiro jogo que eles anunciaram que teria blockchain foi logo o Lost Centuria para trazer esse público. Eu acredito que, num futuro, a blockchain funcionando nesses outros jogos bonitinho, é bem provável que o nosso Summon's War, o Sky Arena que a gente joga aí, ele também receba algum recurso de blockchain. A Camp 2.1 vai ter que ser muito cuidadosa, e ela vai ser, porque ela é cuidadosa demais com o Summon's War. Então, acredito que, num futuro, eu acredito também que eles vão demorar bastante para lançar NFT dentro do Summon's War. Eles vão pensar em várias formas, porque eles também tomam muito cuidado com o Summon's War para o Pay to Win não se prevalecer tanto, assim, e não desbalancear principalmente RTA e tudo mais. Eu sei que é desbalanceada, mas tem outros jogos bem piores. Acredito em mim que eu jogo muita coisa, e se você fala que o Summon's é muito Pay to Win, você não viu os outros jogos que tem por aí. Mas, na minha opinião, sim. Isso aqui rodando bem nesses novos jogos, e eu acredito sinceramente que vai funcionar, vai trair público. Eu acho... A Camp 2.1 tem que fazer uma besteira muito grande para isso daqui não dar certo, mas tem que ser muito grande mesmo. Eles estão num momento... Não vou dizer que é o momento certo, isso aqui podia estar vindo um pouquinho antes. A bolha do NFT está estourando por causa desse monte de focatrua que surgiu no meio disso, porém, ela pela primeira vez está tomando atitude no tempo correto, porque outras empresas também já estão traduzindo, já vão lançar jogos NFTs, como, por exemplo, Ubisoft, a EA, e ela vai seguir no barco ao mesmo tempo. Então, a bolha do NFT vai estourar, mas ela vai se estabilizar assim que essas empresas grandes, confiáveis, como, por exemplo, a WebMajic do Mifor lá, que apesar de todos os problemas, é uma empresa que dá para confiar ainda. Então, a partir do momento que todo mundo... Grande, né? E isso vai acontecer, acredita em mim, é muito difícil o futuro da maioria dos jogos não ter um NFT embutido, não ter uma blockchain. As empresas estão perdendo muitos jogadores para outros jogos que são NFT, porque é aquele negócio. Você tem um tempo limitado no seu dia. Você vai jogar um jogo que te paga, ou você vai comprar um jogo para jogar? Muitas vezes, dependendo da pessoa e da condição financeira, você vai preferir jogar o jogo que te paga. Principalmente se o jogo é bom, se o jogo te agrada, como é o meu caso lá com o Mifor, que é um jogo que eu realmente gosto. Eu gosto do Mifor. Tem hora que eu me apurrinho com ele, mas eu gosto do jogo. Assim como o Summoners Wana, que é um jogo que eu amo, de paixão, apesar do meu hiato aí de seis meses. Mas no futuro, quando chegar, e provavelmente vai chegar, mas acredita em mim, vai demorar bastante. Posso estar errado? Pode ser que a Come2 hoje, de cara, já veja que deu muito certo a blockchain e já corra para lançar. Com certeza, o pessoal lá dentro já tem vários projetos de como introduzir uma blockchain dentro do Summoners. Eu, particularmente, nem sei como eles fariam isso. O Summoners Wana é um jogo muito amarradinho para você colocar uma blockchain. Mas se eles vão colocar na Lost Centura, que também é um jogo bem amarradinho para isso, eles vão achar o caminho deles lá para enfiar o C2X dentro do Summoners Wana. Então, se você quer jogar jogos legais, jogos bons e de empresas confiáveis, fica de olho aqui no canal que eu também vou trazer uma parte aí de NFT para vocês, de jogos que realmente vale a pena. Jogos de verdade. Não vou trazer pirâmide financeira ou jogo disfarçado ou jogo scan. Não, vou trazer jogo de verdade. Não vou trazer jogo desenhado no Paint para vocês que é só apertar o Play e você só vai perder dinheiro. E, obviamente, sempre com o meu foco que é o que eu mais jogo, que eu mais busco, jogos gratuitos. Mas, então, é isso, meus amigos. Eu vou ficar bem curioso mesmo nesse vídeo e com a opinião de vocês. Primeiro, que tem muita coisa aí para vocês comentarem. Tem o Lost Centuria, que é aquele jogo que estava morto. Tem o Chronicles, que é o jogo que eu estou muito animado e ele, com certeza, já vai sair porque já tem um beta rodando. Infelizmente, está bloqueado ainda para o Brasil, mas já tem um beta rodando. Então, significa que o jogo já está pronto, praticamente. Só vão dar os ajustes finais e devem lançar ele aí. E também, obviamente, aqui do nosso próprio Summoners Walk, é um jogo que, pelo muito sei, que vocês aí jogam isso daqui a anos, sem ganhar nada, nem um centavo. Na maioria das vezes, as pessoas gastam dinheiro nele. Seria interessante, né, gastar esse tempo e ainda ganhar algum dinheirinho, mesmo que pouco, né? A gente já joga mesmo, então qualquer coisa é melhor do que nada. E eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham desses novos jogos que já estão confirmados do NFT, o Lost Centauri e o Chronicles, que é basicamente os jogos que eu vou focar. Obviamente, tem outros joguinhos ali, bobinhos, da Come To Us, mas eu vou deixar quieto, não dê, eu vou investir neles, a menos que, sei lá, pague muito bem. Mas os jogos que eu considero bons, gosto, né? O Summary, obviamente, mas ainda não tem blockchain, mas o Lost Centauri eu vou começar a rejogar ele, talvez eu comece a ter uma conta do zero, porque eu nem lembro mais nada do jogo, eu me desanimei totalmente no lançamento dele. O Chronicles, no dia que for lançado, vai ter muita live, vai ter muito conteúdo, provavelmente é um jogo que eu vou comer com farinha, porque desde o anúncio dele, desde que foi confirmado que ele seria um MMORPG, eu ando babando em cima desse jogo. Inclusive, quando teve o lançamento do Lost Centauri um pouco antes, antes de dar informação mesmo do que seria, eu já achei que ele seria o Lost Centauri ou o MMO, antes daquela apresentação que eles explicaram que não seria. É que eu, acho que foi, acho que o meu maior desânimo com o Lost Centauri foi que eu achei que o Lost Centauri que seria o MMO. então eu já fui jogar o jogo com o rancinho, mas o Chronicles está vindo aí, temos nosso Samuel Zuó aí, projeto G1 aí para a próxima season fazendo em live e quero a opinião de vocês, né? Vocês estão animados aí para no futuro jogar os jogos da Campo de Ours e ainda ganhar dinheiro? Não jogar seu tempo todo no lixo upando fatinhas? Comenta aí! E é claro né, se você gostou desse vídeo isso daqui foi útil para você, deixa aquele comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima e fui!